A terra vai tremer, papai vai te encher Ei, 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 ei Ai, 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 eu te chamei, eu te comando, eu disse É pra pelejar, pra pelejar, pra pelejar Eu te chamei, eu te comando, eu disse É, joga a mão pra cima daí Te chamei, eu te comando, eu disse É pra pelejar Te chamei, ei, 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 ei Levanta a mão que eu vou profetizar Levanta a tua mão que eu vou profetizar Esse ano meu Deus vai te abençoar Levanta a tua mão que eu vou profetizar A casa própria você vai comprar Você não pegou ainda, você não pegou ainda Levanta a tua mão que eu vou profetizar Esse ano você vai casar Profetizaram que eu vou andar de carrão Profetizaram que eu vou morar em mansão Profetizaram que eu vou ter muito dinheiro Tudo nessa vida Bahia é passageiro Profetizaram que eu vou andar de carrão Profetizaram que eu vou morar em mansão Profetizaram que eu vou ter muito dinheiro Tudo nessa vida meu amigo é passageiro Não vim profetizar que tu vai andar de camaro Não vim profetizar que tu vai ser um milionário Não vim profetizar a casa no condomínio Eu vim profetizar que tu vai morar com Jesus Cristo Tu vai morar é na mansão celestial Tu vai morar é na mansão celestial Olha, tu vai morar, é na mansão celestial Quem vai morar é na mansão Quem vai morar, faça general Faça general e vai quebrando normal Faça general e vai quebrando E quebra tudo, e quebra tudo E quebra, e quebra, e quebra esse negócio Quebra, quebra nessa marcha, quebra nessa marcha Mas ele foi na catatuba para lhe fazer Aquela obra que fizeram pra matar você Essa banda eu vou até amanhã Deus abre Deus abre o mar Pra você passar E quando Deus sobrevenda faraó Vai jejuar Deus abre o mar Pra você passar Quando Deus Vem baixinho Essa pegada Quem tá gostando, diga glória a Deus Segura a mão desse crente que tá do seu lado Levante a mão dele até o oitavo andar Fecha o corredor aí agora Diga pra ele assim Tá preparado? Fala pra ele Tem certeza? Fala pra ele Olha lá, hein? Dá um sorriso com o gato pra ele Fala pra ele assim Esse ano Está chegando O teu culto de ação de graça Fala, a festa vai ser muito linda Quem crê, diga glória a Deus Então levante a mão dele até o oitavo andar Cadê o pastor Juarez? Corre aqui Isso Quem tá preparado, diga bem Diga glória a Deus Quando eu disser três Tu vai pegar toda a fúria do diabo contra a tua vida aí agora Só quem tem raiva do diabo, diga glória a Deus Bem forte aí agora Levante a mão dele mais alto que você puder Isso Aí na lateral também Quando eu disser três Tu vai jogar no chão E aí, mano? Depois tu jogar no chão Cê já viu lá no YouTube, né? Diga pra esse crente Tu vai dar dez pulos em cima Fala mais forte Tu vai dar dez pulos em cima Diga pra ele assim No primeiro pulo O cadeado vai ser quebrado Diga pra ele no segundo pulo Deus vai salvar alguém da tua família Diga pra ele assim No terceiro pulo Quem mora de aluguel Vai entrar pra casa própria Diga pra ele assim No quarto pulo Fala pra ele No quarto pulo Quem tá te devendo Vai te pagar essa semana Diga pra ele